que você já sabe que você precisa de competências de gestão, de liderança, de trabalho em equipe, de atendimento ao cliente, de poder vender, tudo isso. Todo mundo já sabe. Estou falando sobre, além dessas coisas, o que vai fazer a diferença no futuro? Só para ser muito claro. A primeira competência que vai fazer a diferença é que você tem que criar uma marca, um reconhecimento de você e a tua empresa, que é de destaque. Porque quase tudo hoje em dia é commodity. Quase tudo. E sua concorrência é brutal. Porque não é só de bairro, ou da cidade, ou do estado. Não é só nacional, é internacional. E o que é que destaca a tua empresa, da empresa ao lado, como vocês são diferentes. Qual é a sua proposta de valor que destaque a sua empresa para o cliente? Você vai lá na internet e você busca qualquer produto e serviço. E você vai ter literalmente milhares de opções. Por que o cliente vai escolher você? Ah, nós somos mais baratos. Ixi, gente, será? Porque eu vou te dizer, se você vai concorrer em cima do preço, você está na desafia maior de todos os tempos. Porque é quase impossível ganhar concorrendo com preço. porque sempre vai ter duas coisas. Um, alguém maior do que você, que vai fazer mais barato. Segundo, sempre vai ter alguém disposto a fazer de graça. Para ele em razões. Para ganhar mercado, para ferrar você, porque ele não tem mais nada a fazer na vida, porque ele está fazendo com um favor, porque ele ganha dinheiro fazendo outra coisa. Então, seja qual for, concorrendo com preço, é uma das coisas mais difíceis. E é traçoeiro, porque parece fácil. Ah, então a gente vai fazer um pouco mais barato de todo mundo. Não, gente, isso não destaca a sua empresa. Não destaca. Ah, então, é nosso atendimento. É melhor. Ah, é? O que é que vocês fazem? Ah, a gente trata bem o cliente. Fala sério. Você acha que isso é uma coisa de destaque? Tratarmos bem o cliente. A coisa mais mínima que a tua mãe ensinou a você vai tornar a tua empresa uma empresa de destaque? Sabe que as empresas de destaque, por causa do atendimento do cliente, elas mandam o produto, sabe, por exemplo, para o cliente totalmente personalizado, com uma carta escrita à mão, com algum brinde lá dentro? Isso, sim, é destacado pelo atendimento. Tem que ir além, gente. Estou falando sobre empresas de destaque. Destaque quer dizer o que você faz que nenhuma outra empresa faz no mundo. É isso que você tem que procurar. E só precisa ser uma coisinha diferente. Você pode ter o preço do mercado, você pode ter o nível de atendimento do mercado, mas nossa inovação é um pouco melhor de todo mundo. Por exemplo. Mas você tem que ter alguma coisa que todo mundo pode dizer. Todo mundo pode dizer. Essa aqui é única. É única. Só elas fazem isso. E você tem que informar eles. Porque você tem que ser conhecido por isso. Não adianta você e tua esposa sabem o que vocês fazem de destaque. Uma meia dúzia de clientes. Todo mundo tem que saber. E todo mundo tem que reconhecer. Porque o valor está nos olhos do cliente. Outra coisa. Não adianta dizer que o nosso atendimento é melhor do que qualquer outro. Ninguém está nem aí com o que você fala. Se você tem 200 de seus clientes que gravaram depoimento dizendo eu preciso dizer que eu nunca na minha vida vi atendimento tão bom quanto aqui. Aí sim. Aí sim. Então você está criando uma marca. Criando uma marca não é uma coisa de novo de coisa da Ambev, coisa do Banco do Brasil. Não. É a tua marca. Tua marca pessoal. Tua marca como empresa. quais são os valores que vocês vivem. E todo mundo conhece esses valores. E todo mundo reconhece esses valores. E esses valores são manifestados de uma forma única. É isso que você tem que fazer. E de novo, não tem custo fazer isso. Você só precisa te dar o trabalho para definir isso. Que é a nossa marca. Quando o nosso cliente o nosso prospect entra em contato com a nossa empresa. Entra em contato não quer dizer simplesmente entra na porta fisicamente. Pode dizer quando ele recebe um e-mail, quando ele veja alguma coisa na internet. Qual é a experiência que ele tem da nossa empresa? como ele se sente vendo o nosso nome? Encontrando nossa empresa? Interagindo com nossa empresa? Tchau.